Pronto, ó! Dois pra garantir, né? Três, então. Então tá. É uma pergunta difícil, porque uma prancha é uma coisa muito da condição do dia, assim, eu sempre fui contra surfistas de uma prancha só, assim, eu acho que pra gente evoluir tem que ter uma noção de mares que vão necessitar prancha diferente, mas pensando assim num contexto geral, eu acho que uma 6-0, squash, triquilha com opção pra quadquilha também, pra dar uma segurada a mais, 18-3 quartos e 2-1 quartos. É, eu não diria que ela tem mais, ela tá aprendendo ainda bastante, ela pode vir até mais um dia, mas eu acho que agora ainda tem mais, mas ela com certeza tem mais huevos que muitos meninos por aí, muita gente, muitos amigos meus aí que eu sei que iam ficar pra trás ali, cara. Ela é sinistra, ela é fera, destemida. Bota tudo no liquidificador assim, aí, pum, e aí sai uma batida disso tudo, cara. Eu nunca tô de férias, essa aqui é a questão. Ou pode-se dizer também que eu tô sempre de férias, então, mas eu prefiro dizer que eu nunca tô de férias, porque mesmo quando eu não tô surfando, eu tô fazendo alguma coisa pra um próximo projeto, ou tô fazendo alguma história que envolve uma produção, um trabalho, uma viagem. É um fruto de um trabalho bem árduo, assim, pra chegar onde eu cheguei hoje, de dedicação mesmo ao esporte, ao surf, ao mar, às viagens. Então, é um reflexo de bastante esforço e dedicação. Então, eu acho que quem tem inveja não me conhece, assim, então... Cara, importância nenhuma. Não há importância no cenário mundial. Eu acho que mais a garra, né? A garra, a perseverança e a determinação, acho que são fatores que integram bem o surf em Uruguaiana, porque sem eles, ele não acontece, por exemplo. E a Báscara? A Báscara eu tô esperando ainda, cara. Eu ainda não utilizei ela. Mas eu não sei, né? Tem tempo ainda pra frente pra usar ela. É isso aí. Por aqui ficamos. Muito obrigado.